Fala pessoal, beleza? Vídeozinho aqui super rápido no final da noite dessa quinta-feira dia 28 de julho muita coisa acontecendo e saiu uma notícia aqui inclusive publicada no Twitter do jornalista Donizete Arruda e tá criando muito frisson nesse momento que é uma possível uma possível, quando eu falo uma possível apoio do PT à candidatura do Capitão Wagner no estado do Ceará, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, gente vocês já imaginaram Camilo Santana é o mano de freitas toda a cúpula do PT nesse momento subindo no palco do Capitão Wagner subindo no palanque do Capitão Wagner pra apoiá-lo é louca essa ideia é algo surreal, exatamente isso quando eu li esse tweet entrei em contato com fontes ligadas a cúpula do PT no estado do Ceará ligado com fontes ligadas à articulação do ex-governador do Ceará Camilo Santana e essas fontes alguma dessas fontes me garantiram que a chance é zero nenhuma nenhuma chance de isso acontecer vamos entender porque isso surgiu na pauta o Lula tá fazendo uma articulação tá fazendo uma articulação de aliança com o presidente do União Brasil que é o Luciano Bivar Luciano Bivar hoje é o presidente do União Brasil União Brasil é o partido que mais detém fundo eleitoral detém espaço na televisão pra fazer a propaganda política entre outras coisas né o Lula tá propondo tá tendo uma negociação na mesa de negociação a nível nacional aonde o Lula busca o apoio do União Brasil só que o Luciano Bivar fez três exigências pro Lula pra que pudesse realmente entrar com esse apoio do União Brasil segundo o o que o que foi falado pro Lula o Luciano Bivar ele queria a candidatura de Bivar ao Senado com apoio de Lula pra ser o senador Lula apoiando ele até aí não vejo problema nenhum apoio do PT a candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia né do Antônio Carlos Magalhães Neto também não vejo problema nenhum desculpa os baianos se se isso pra vocês seria algo impensável não 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 chego a ter o embasamento pra falar da Bahia nesse momento mas esse último aqui é onde o bicho pega apoio do PT a candidatura de Capitão Wagner ao governo do Estado do Ceará gente isso é um absurdo vocês já imaginaram Capitão Wagner sendo apoiado por Camilo Santana Camilo Santana tendo que subir no palco do Capitão Wagner pra apoiar é impensável então os os progressistas a esquerda nesse momento tá empavorosa inclusive o 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 as negociações de Lula para obter o apoio do União Brasil. Lembrando que Lula chega ao Estado do Ceará nessa sexta-feira e fica para também no sábado participar da convenção do PT do Estado do Ceará. Isso aqui, gente, seria o verdadeiro tiro no pé uma união de quem que seja do campo progressista com o capitão Wagner que todo mundo já sabe que é bolsonarista, está ali com o Bolsonaro e no meu ver como uma pessoa progressista, um jornalista do campo progressista eu acho que isso aqui no Estado do Ceará seria terrível, inimaginável. Por isso fiz esse vídeo agora, eu tentei fazer esse vídeo mais curtinho mas as chances, segundo fontes que eu entrei em contato agora segundo fontes ligadas ao PT, a cúpula do PT do Estado do Ceará ligadas ao ex-governador Camilo Santana, ligados a essa campanha agora dizem que essa chance é zero, é nula e nenhuma. Vamos aguardar para mais informações.